Gostaria de convidar a nossa tela o Sr. Zé Maria, coordenador de estratégia da Avenue para uma conversa sobre condução de juros lá nos Estados Unidos. Sr. Zé Maria, chegamos a tão esperada semana de decisão de política monetária por lá. Destaques já a parte do mercado precificando ou apontando 50 pontos base de corte, 25 pontos base de corte. Gostaria de começar essa nossa conversa trazendo de ti qual é a percepção geral do mercado e se há espaço para este corte adicional, este corte maior do que, pelo menos por enquanto, é a maioria do mercado, a maioria das apostas aponta. Seja bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com você. Relativamente a essa expectativa, eu acho que a parte mais importante que a gente tem que considerar é que chegou o tão antecipado corte de juros, né? A gente vem falando desde o final de 2023 dessa antecipação de quando seria o timing em que o FED tomaria essa decisão. A gente vê agora que tem espaço, sim, para finalmente cortar o juros. A luta contra a inflação, ela parece estar controlada, né? Ela parece estar ali próxima da meta, mantendo a sua trajetória descendente. Então, nesse sentido, a gente vê espaço do lado da inflação para cortar. No outro mandato do FED, que é o seu mandato dual, que é por um lado a inflação, por outro lado, o controle e a estabilidade do mercado de trabalho, a gente vê alguma desaceleração. Então, de facto, o mercado hoje tem 100% de certeza. O próprio FED já falou lá atrás, né? A gente, inclusivamente, aqui já conversou sobre. O cara falou, the time has come, né? Então, chegou a hora de cortar juros. E a grande dúvida, de facto, se prende com isso que você perguntou hoje, que é a magnitude desse corte. A gente vai cortar 25 bips ou 50 bips, né? 0,25% ou 0,5%. Eu sou do campo que acha que o FED vai cortar 0,25%. A verdade é que, mesmo quando a gente olha esse enfraquecimento do mercado de trabalho, a gente pode focar no micro, que é, de facto, essa desaceleração, ou focar no macro, que é um mercado de trabalho que, ainda assim, está nas médias históricas, relativamente controlado. Então, não vejo que haja espaço para pânico. O próprio FED, eu diria que não vai querer passar essa mensagem de pânico, porque eu acho que se o FED tomar uma decisão de cortar 50 bips, a mensagem que o mercado vai interpretar é, o FED acha que a gente está numa recessão ou próximo de uma recessão. Então, acho que se os membros do FED não tiverem, de forma unânima, convicção de que essa é, de facto, a trajetória para a qual a gente se encaminha, eu acho que eles não vão querer passar essa mensagem. E, em segundo lugar, eu acho que eles vão querer ter espaço para poder fazer esse corte gradual, ou até ter aquele chamado FEDs Put, ou seja, em caso de a gente efetivamente entrar numa recessão, é melhor a gente estar com um juro alto e ter espaço para cortar numa magnitude grande, que de facto tem impacto na economia real, do que fazer agora tudo já up front, de uma vez, e depois quando chegar à altura da gente efetivamente precisar de um estímulo económico, o FED já não ter tanto espaço para esse estímulo. Então, eu acho que o FED vai optar pelo lado da cautela, de dizer vamos cortar 25 de cada vez, ainda tem mais duas reuniões até ao final do ano, portanto, caso os desenvolvimentos macroeconómicos deem indicação dessa desaceleração, do mercado de trabalho perdendo força, do consumidor americano já mais em encrenca, eu aí acho que eles têm espaço, têm mais duas reuniões até ao final do ano. E eles aí podem tomar essa decisão, então eu acho que na primeira a gente vai 25 de cada vez. E aí Obrigado.